Dança, bailarina, dança Rodopia no meu lar Salte como uma gazela É tão leve o seu dançar Pensa, bailarina, pensa Deixa o raciocínio viajar Vá com ele até as estrelas É tão grande o seu pensar Luta, bailarina, luta Pelo bem de quem amar Seja paciente e mansa Na hora de guerrear Brilha, bailarina, brilha Com gentis formas de amar Espalhar essa semente Pra você poder brilhar Voa, bailarino, voa Como um pássaro no ar Retorna trazendo sonhos Pra você realizar Dança, bailarino, dança Com coragem pra amar Essa arte que te acolhe E tanto te faz sonhar Gira, bailarino, gira Com a força de um tufão Brinque com a melodia Pra você ganhar o pão Salta, bailarino, salta Salta, bailarino, salta Superando o medo e a dor Seja gentil e base firme Triunfante no amor Tchau 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 Tchau